Olá, meu nome é Alberto, seja muito bem-vindo e bem-vinda ao canal Doida Dev Eficiente. No episódio de hoje vamos falar mais sobre Spring Data JPA e a gente vai explorar toda a possibilidade de paginação e de montagem de queries dinâmicas. Requisitos que são muito necessários quando você está fazendo formulários de busca dinâmico em relatórios, montagem de listas em dashboards e coisas do gênero, beleza? O episódio de hoje é muito mão na massa, muito código, você não precisa ficar me vendo durante muito tempo não. Segura aí que eu já volto, rapidinho. Então vamos lá, agora a gente está aqui com o nosso código na nossa frente, eu já tenho aqui os exemplos, o template dos exemplos que eu vou mostrar para você todos montados. Eu vou só passar aqui rapidinho para dizer o que a gente vai fazer. A gente vai montar uma paginação simples, deixando fixo o número da página e o número de elementos aqui nessa paginação simples. A gente vai montar uma paginação parametrizada, onde o nosso cliente pode dizer qual página, número de elementos, campos, tipo de ordenação que a gente quer, qual campo e qual ordenação que a gente quer aplicar naquela paginação. A gente vai trabalhar com definição de valores default para os nossos critérios de ordenação. E a gente também vai fazer a nossa paginação parametriz, perdão, não é a paginação, a gente vai fazer aqui a nossa busca dinâmica com informações que podem ou não estar presentes na hora da query que vai ser executada. Então a gente vai começar aqui com o mais simples de todos, que é de posse de um usuário repósito, a gente quer fazer um findAll, só que agora o nosso findAll a gente quer fazer paginado. Então olha que interessante, tem aqui uma abstração que chama pageRequest e ele tem um método que chama off, que é um método de página, a gente pode falar, é um método de fábrica, a gente pode falar que a gente quer começar na página 1, cujo índice é 0, pegar 10 elementos. Essa pageRequest, ela implementa uma interface que chama pageable, beleza? E é justamente, e essa interface define todos os comportamentos que um objeto de paginação tem dentro do Spring Data JPA. O que é legal, o Spring Data JPA, como a gente já está vendo aqui nesse segundo método, ele tem uma integração fina com o Spring MVC, tem um método de handler que a gente chama, implementado no Spring MVC, na verdade, implementado no Spring Data JPA, que é integrado com o Spring MVC, para conseguir lidar com os parâmetros específicos de paginação de query. E essa é uma das belezas do Spring, essa conexão entre os módulos da stack do framework aí. Só que um detalhe que está rolando aqui é que está dando pau de compilação, né? Que a gente não tem um findAll, se a gente olhar aqui, né? Perdão. Se a gente olhar aqui, a gente não tem um findAll que suporta um pageable como argumento. Então o que a gente vai fazer? Ao invés de herdar de repostor, né? Que é uma interface super restritiva, que você tem que ir definindo método por método aqui, a gente vai chutar o pau da barraca e implementar o pageinsorting repostor, que vai expor muito mais métodos do que talvez você queira. Por outro lado, por outro lado, eu não acho que expor esses métodos herdando de uma interface que é padrão de um framework que você está utilizando é o que danifica a saúde, né? O que piora a saúde do seu sistema. Beleza? Então a gente vai herdar aqui de pageinsorting repostor para o nosso tipo usuário, cuja chave é definida através de um tipo long aí. E automaticamente a gente ganhou de brinde, beleza? Aqui o findAll que recebe um pageable. Eu vou colocar aqui numa variável, né? E olha que legal, né? Ele me retorna um objeto do tipo page. E esse page, gente, tem um monte de método legal. Deixa eu entrar aqui para você, né? Para você ver. O page tem um monte de método legal, ó. O page tem o getTotalPages, que te retorna o número total de páginas daquela paginação que você está executando, né? Isso é muito importante para você montar no seu front-end, né? Você está na página 1 de 10 ou coisa do gênero. Ele te retorna o número total de elementos, né? Você está vendo 10 de 200 ou coisa do gênero. Já tem aqui, né, um mapzinho que você pode, né? Eu tenho uma página de usuário, mas eu quero uma página de um DTO, por exemplo, né? Usuário de página DTO ou algo do gênero. Então, você pode converter aí tranquilamente, beleza? Então, puta, se já está tudo prontinho aqui para você, basta que a gente trabalhe. E olha que legal, né? Um page é de um slice, né? E um slice é justamente o pedaço de página em si. E aí você pode saber, né, qual que é o número atual aqui da página que você está, né? Qual que é o tamanho da página que você está. Qual que é o número de elementos da página que você está atuando exatamente nesse momento. Tem 10 elementos ou coisa do gênero. Você pode pegar o conteúdo da lista em si, a lista que está rapeada pelo seu page, né? Com os objetos reais, caso você queira. Por aí vai. Beleza? Então, é tudo muito completinho e dá para a gente usar bastante. Então, é o que eu vou fazer, né? Aqui eu simplesmente vou pegar um page.getContent e vou dar um toString. Simplesmente, né? Só para mostrar aqui, né? Para exibir a versão stringificada aí, né? O toString da nossa lista, né? Aqui vai ter 10 usuários. Então, eu vou vir aqui no postman. Ah, perdão. A URL que a gente quer acessar é o barra paginação simples. Então, aqui é o barra paginação simples. E, ó, simplesmente vieram 10 objetos aqui para a gente, né? Se eu trocar aqui para 20, por exemplo, né? Ele vai reloadar aqui o contexto do Spring para a gente. Só um segundo. Reloador. Se eu catar aqui, ó, já foi. Está vindo 10 ou 20 aqui para a gente agora. Então, o que a gente vai fazer agora? Eu vou pegar esse código. Eu vou simplesmente copiar aqui para baixo. Só que agora, ao invés da gente deixar definido, né? Um critério de paginação, o que em geral não vai ser muito interessante para você na sua aplicação. Você quer receber tudo isso como argumento, né? Então, olha que legal. Você pode receber um pageable aqui, né? Você tem algumas implementações de pageable. A implementação usada dentro do... Em geral, dentro do Spring MVC é a page request. Beleza? Que é justamente que você consegue receber, né? Os argumentos de definição dos critérios de paginação. E aí, aqui agora, com o nosso pageable, o que a gente pode fazer aqui? Olha que legal, né? Você vem aqui, paginação. Aqui, deixa eu pegar aqui o endereço. Aí, você pode vir aqui e falar assim, olha, eu tenho... Eu quero pegar, né? Na página de índice 1, eu quero pegar 10 elementos, por exemplo. Então, né? Você usa o argumento page e o argumento size. Agora, eu quero pegar 20. Ah, agora eu quero pegar 30. Mas agora, eu quero pegar 30 da segunda página, né? Então, ele já vai gerando as queries corretas para você. Agora, eu quero pegar mais 30 da segunda página. Gerou de novo. Agora, eu quero pegar mais 30 da terceira página. Pegou só os que sobraram, né? E agora, eu quero pegar mais 30 da quarta página. Não tem mais, por exemplo, né? Então, você já tem tudo bonitinho aqui. Caso você precise retornar a informação para o seu front-end. Beleza? Você pode retornar um page, exatamente, né? Para o seu front-end, um page de um DTO. Você pode pegar as informações do page que são relevantes e retornar para o seu front-end. Você decide como você quer fazer isso daí. Mas, a verdade é que agora está pronto para você usar qualquer biblioteca de paginação, né? No seu React, Angular, Vue, fazendo seu front-end na mão com JavaScript e Vanilla. Você decide como você quer utilizar. Além disso, você pode colocar critérios de ordenação. Então, eu posso dizer que eu quero ordenar pelo nome de forma ascendente. Então, aqui, ó, ele começou pelo zero nome. Eu quero dizer, eu posso querer ordenar pelo nome de forma descendente. Ele, aqui, começou por Alberto. Eu quero ordenar pelo nome, vírgula, e-mail aqui, né? De forma descendente. Então, ele vai pegar nome e e-mail e vai combinar, né? Para fazer o descendente ali. Ou de forma, perdão. Ou de forma ascendente. Beleza? Aqui, né? O argumento de nome sorte, você começa passando, separado por vírgula, o nome dos campos que você quer ordenar. E o último aqui, né? A última string da separação por vírgula é o seu critério de ordenação. Beleza? E o seu page request, ele é capaz de entender, né? Um page size e um critério de ordenação para poder montar o que precisa para você. Beleza? Parecendo que você vai me responder, né? Uma outra coisa, esse eu acho que talvez é um pouco meio inútil, né? Mas caso você queira, você pode definir aqui, né? Critérios padrões de ordenação, caso ninguém passe nada, né? Então, eu quero dizer que a minha direction padrão aqui, vamos supor, né? É descendente, vamos supor que você queira isso. E eu quero dizer que meu critério de ordenação padrão é pelo nome. E aí, aqui, basta que eu copie de novo, né? Esse código que está aqui, que já deveria funcionar. Então, eu vou só pegar aqui o endereço, né? Barra paginação com parâmetros default. Pegando aqui, papam. Aqui, agora eu vou trocar, ó. Troquei, dou um send aqui, ó. Então, aqui, perdão, né? Eu não vou manter esse ask nem nada aqui. Deixa eu só tirar aqui. Pá, tirei. Porque aí ele pegou, né? Então, a ordenação é o nome descendente aqui, né? Agora, se eu falar assim, ó, eu quero agora que a ordenação, sorte, seja nome ascendente. Eu venho aqui, e aí, acabei de trocar. Então, você pode definir um critério padrão, e aí você pode trocar, caso seja interessante pra você. Beleza? Essa annotation aqui, ó, pageable default, permite que você passe, né? O tamanho da página, de qual página você quer começar. Tá? Então, bem de boa. O valor default é 10, e a página inicial pra começar é 0, como, enfim, né? Deveria ser. Não tem por que não ser. E o direcionamento default é ascendente. E agora vem o último, que eu considero bem legal, que também é que é pra você fazer sua query dinâmica. Então, qual que é o cenário, né? A gente tem aqui uma query dinâmica, eu quero passar nome igual ao alberto, por exemplo. Mas, de vez em quando, eu quero passar nome e e-mail. Vamos supor, né, deve-eficiente.com. Eu quero passar, por exemplo, só o e-mail, enfim, né? Você pode querer variar aí. E aí, esse é um cenário muito comum, né? Principalmente em relatórios que você quer escolher quais campos devem compor aquele relatório específico. Então, o que é que a gente pode fazer aqui? A gente pode vir aqui e eu vou, de novo, dar uma breve copiada aqui. Vou só tirar o page por enquanto. Aqui. Vou dar o return aqui, né, no toString da lista. Só que aqui agora, a Spring Data JPA permite que você passe um critério de busca, né, pro seu findAll aqui, né? Então, como é que a gente pode fazer? Busca, usuário, form, eu vou chamar de ponto toSpec, que é a especificação de busca que você quer criar. A única coisa que a gente tem que fazer aqui é a seguinte. O seu usuário repository, a partir de agora, além de ser um page and sorting repository, ele também é um, perdão, ele também é um JPA Specification Executor, perdão, aqui, para usuário. Essa é a interface que você herda para dar poderes de busca dinâmica para o seu repositório, né? Ele define aqui, perdão, quando você cria aqui, ele define o método, né? O findOne, que retorna a especificação de busca, um findAll, que retorna, que você que recebe também a especificação de busca, né? Um findAll, que retorna um page, que recebe a especificação de busca em um page, então já tem a combinação aqui para você, né? Tem algumas combinações, um count em função da especificação de busca, já tem algumas combinações interessantes aqui para você. E aí, agora, basta que a gente implemente, né, esse método. O método, né, vamos criar aqui o toSpec, perdão, vamos criar aqui o toSpec. O toSpec tem que retornar uma especificação de usuário. Só que, o que é definido nessa especificação? Um método que chama toPredicate, que recebe um root da criteria, né, da API e da JPA, um criteria query e um criteria builder. Você pode explorar mais, né, navegando pela API de criteria da própria JPA. E aí, eu vou só copiar aqui, né, a utilização do Lambda, para a gente poder brincar com isso. Então, eu vou fazer aqui, vou tirar aqui, coloquei aqui. E agora, a gente vai montar a nossa query. Então, o que é que a gente precisa retornar? A gente precisa retornar um Predicate. Para, né, ir criando predicados de busca, você vai utilizando o Builder. O Builder tem um método que chama End, que você pode criar, né, um predicado de busca composto por vários Ends aí, né. Você tem Or também, né, você pode fazer Or com End, tanto faz como você quer. Tanto faz como você quer fazer, beleza? Então, por enquanto, a gente não tem nenhum predicado de busca. O que a gente quer fazer aqui, né? Se tem... Então, se o nome tem texto, aqui, né, deixa eu botar aqui. Se o nome tem texto, eu quero adicionar um critério de busca. Então, como é que eu vou fazer para adicionar um critério de busca? Eu vou usar o root, né, que é como se fosse o entry point aí da API de criteria da JPA, para você navegar pelas propriedades do objeto para montar uma query. E eu vou pegar o campo aqui, né, o atributo referente ao nome. Ele me retorna aqui um path, beleza? Um path aqui para o nome. Então, eu vou chamar de campo nome. Se você quiser tipar aqui, ó, se a gente entrar aqui no método get, a gente vai ver que ele tem a tipagem dinâmica. Então, dá para você fazer, se eu não me engano, algo assim, ó. E aí, você já sabe que ele vai retornar para você, né, um path para um atributo do tipo string. Aí, agora, você quer montar, né, uma busca. Então, deve ser fazer aqui, builder. Tem aqui um like, por exemplo, beleza? Tem builder.i, qual você pode usar o que você quiser. Aí, aqui, eu vou dizer que eu quero comparar o campo nome com o nome. Basicamente, é isso. Beleza? Isso me retorna, justamente, um predicado, né? Predicado para o nome. E eu, agora, vou adicionar esse predicado na minha lista de predicados. Eu ainda não tenho essa lista de predicados. Vou criar aqui, né, essa variável local. Fora aqui do meu if, né, ela é um array list. Ela é um array list de predicados. Então, aqui, eu posso definir, né, a interface list. Eu defini o próprio array list aqui do lado esquerdo também, né? Estou no escopo local do método aqui. Não faz nenhuma diferença usar a interface ou não. Então, aqui é uma lista de predicados. E aí, basta que agora eu retorne justamente aqui o meu predicado. Eu preciso retornar um array, beleza? Então, aqui é o meu predicados, ponto, toArray, newPredicate, aqui. E eu preciso passar um arrayzinho aqui, né, de uma posição, pelo menos, para ele poder copiar os elementos que estão aqui dentro, né? Redimensionar o array que eu estou passando como argumento e fazer a cópia. Lembrando que a gente poderia brincar aqui com o like também, né? Então, builder.like. Aí, eu quero passar aqui ao campo nome. E preciso passar o meu pattern aqui, por exemplo, sei lá. Quero fazer algo assim, né? Pã, 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 nome aqui, tudo bem? O builder.like, dá para a gente substituir aqui, se eu não me engano, ó. E ele também te retorna um predicade. Então, dá para a gente brincar disso. Então, eu quero pegar, sei lá, todos os nomes aqui, né, que tem qualquer coisa aqui no meio, né? A gente sabe, né, que é usar like para fazer buscas profundas, interessante no sistema, não é interessante. Mas, aqui, para esse nosso caso, está mais do que de boa, né? Para o seu relatório padrão ali, você não precisa, talvez, de um Lucine, né? Enfim, qualquer solução dessa de indexação de texto que a gente tem aí no mercado. Quando eu falo Lucine, é porque todas são construídas em cima do Lucine, só para deixar claro. Beleza, então, eu vou agora brincar, né, com esse daqui, ó. Eu quero fazer a minha query dinâmica, nome Albert. Vamos ver se vai funcionar. Busco aqui, ó. Query dinâmica que tem nome aqui, ó. Aí, ele me trouxe todo mundo aqui, ó, que tem nome. Beleza? Porque todo mundo tem zero nome, não sei o que e tal. E aí, dá para a gente combinar, ó. Eu posso pedir um pageable como argumento. E aí, eu posso fazer a minha busca com, perdão, pageable. Aí, olha que interessante, aqui vai dar para a gente fazer, né? Eu vou vir aqui, deixei ele só reloadar o contexto do Spring para a nossa aplicação. E eu consigo vir aqui agora e fazer, ó, pan. E agora, eu quero começar da página zero, size 10. E aí, agora, faltou dar um toString, né? Perdão. Eu dei findAll, só que agora o findAll retorna um page, né? Então, eu tenho que pegar o content e dar o toString aqui, me desculpa. Então, eu vou vir aqui, dar um ponto e vírgula aqui no final também. Olha aqui o toString do page, né? Página 1 com página 1 de 10 contendo instâncias de um usuário, né? Legalzinho. Eu vou vir aqui agora. Agora, ele me retornou. Então, eu posso agora, olha, quero a página 1. Tá bem de boa. Aí, na query dinâmica, agora, eu quero pegar só nomes que tem, vamos supor, né? Sei lá, dois nomes, aqui. Então, não veio nada, porque talvez não tenha página. Então, aqui, página zero, por exemplo. Aí, ele me retornou, né? Dois nomes, doze nomes. Aqui, né? Vinte e dois nomes, quarenta e dois nomes. E por aí vai. E dessa forma, você pode montar as suas queries dinâmicas, né? Com um grande suporte aí do Spring Data JPA. Beleza? Era isso que eu tinha pra mostrar pra você hoje. Eu espero que seja útil pra esses projetos que utilizam Spring, né? Spring MVC, Spring Data JPA também aqui, no caso, agora. E, basicamente, era isso. Eu espero que tenha sido legal. Se você tem um comentário positivo, deixa aqui no... Deixa aqui, né? Se você tem um comentário construtivo, deixa aqui também. Muito obrigado por ter ficado até o final do vídeo. E lembra, né? Época de quarentena. A gente tá, talvez, passando... Chegando perto de passar por isso. Segura mais um pouco. Fica em casa. Tudo vai dar certo. Valeu demais. Falou. Fica em casa.